Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, vou começar mais um vlog pra vocês Agora a gente vai começar a gravar pra vocês Nosso final de semana aqui em São José do Rio Preto Vocês comentaram muito lá no Instagram Lá no meu direct pra gente gravar tudo Então a gente vai gravar detalhe por detalhe Hoje é sexta-feira e só tá começando nosso final de semana Já tô aqui com a Pri Oi gente E essa pincheja gotose aqui também, né linda? E sabe o que a gente já tá fazendo? Já estamos preparando o almoço A Pri me disse que é a primeira vez que eles vão comer um feijão Aqui na casa não, né gente? Desde quando a gente mudou pra cá Faz uns 4, 5 dias, não tem feijão Então hoje já deu jeito Já coloquei aqui pra cozinhar, deixa eu mostrar pra vocês Aqui já tá o feijão, eu acabei de desligar Eu vou abrir pra ver se ele já tá bom E aqui eu fiz o arroz também, arroz fresquinho E aqui também eu já temperei um bife Então hoje Eu vou fazer um almoço aqui especial pra todo mundo E aí vocês vão perguntar Cadê o pessoal aí da casa? Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês Gente, a Laurinha Ela tá aprontando Olha como que ela tá, a cor dela Ela tá aparecendo um tatuzinho Só falta a Sofia aqui Não, não é Filha, que que é isso, filha? Você tá aproveitando, né menina? Gente, daqui a pouco eu vou ter que dar um banho nela E aqui tá toda a rapaziada Dá oi, gente Oi, gente Não, você não O que que vocês tão fazendo aqui fora? Já pararam de soltar pipa? Olha lá Eu tava esperando os pipa O bar falou assim Nossa, quando eu cheguei aqui Eu falei, Ginaldo, mano Aqui é lotado de pipa Eu falei, caramba, eu vou comprar um monte de pipa, mano Cadê? Cadê as pipas? Eles estavam soltando pipa, né? Mas não tem pipa no céu E a Laurinha não sai da terra Gente, olha só o resultado do feijão Como que ficou Tá uma delícia Acabei de provar o sal Tá tudo no ponto Tudo uma delícia Olha só Aqui o arroz também já tá pronto Aqui eu tô fritando mais bife Porque já tem alguns fritos aqui E tem mais aqui pra fritar ainda, tá? Eu vou mostrar pra vocês Que a Laurinha Ela tá comendo o feijão Que a mamãe fez, né, filha? Eu tava dando aqui pra ela Aí eu vim gravar pra vocês Eu falei pro Reginaldo dar pra ela Só que eu acho que funciona melhor Quando eu dou, né, amor? Ela tá assistindo Olha lá Feijãozinho novinho A Laurinha gosta, né, filha? Aí ela vai assistindo Se distraindo Só da hora que eu tinha dado Ela já tinha comido 12 colheradinhas Como é 12? 12 Aí agora você vai continuar dando E aí ela vai comendo mais Agora que a gente já almoçou Eu também já até tomou o banho Ela já tá bem no finalzinho da tarde Sabe o que os homens vão fazer? Olha só o que tá aqui Olha Olha Vão soltar o que pipa, né, Reginaldo? Vai ser Eu e o Vitor Conto o Bah E o Lucas Ah, vai ser um contra o outro, hein? Não, os dois contra nós dois Vai lá no fundo, ó Lá no meio da rua, vocês vão, né? Vai lá na esquina Deixa eu mostrar ali certinho Olha só, gente, o pipa Os dois ali já estão soltando aqui, ó Eu não sei como vocês têm coragem De soltar pipa com esse sol, Reginaldo Eu não sei como vocês têm coragem De soltar pipa com esse sol Eu vou cortar eles, ó Sua pele tá até brilhando, rachando, gente Olha só Faz tempo que não solta? Boa sorte Parece uma criança Boa sorte Gente, olha só que legal O sofá da Pri chegou, gente Olha só Mais uma bênção Mais uma conquista pra eles, né, filha? Amém Amém, né, filha? Gente, a gente veio agora num shopping que tem aqui em Rio Preto Que se chama Shopping Cidade Norte Eu até avisei vocês no Instagram que a gente ia estar aqui Se algum de vocês que moram aqui na região quisesse ver a gente Então vamos ver, né? A gente veio resolver algumas coisas E agora eu vou mostrar o look da Laurinha E vou mostrar todo mundo pra vocês Olha só, gente, o look da Laurinha Ela tá se achando aqui nesse shopping E olha o tamanho dessa turma, hein? Olha o tamanho dessa turma Eu ouvi Burger King? Eu ouvi Mc Donald? Olha, gente, que amor Olha, gente Olha, gente Filha, já pra cá Vem aqui Olha o papai somente Amor Vem aqui, filha Filha, vem com o pai Não pode isso Não pode Eu falei que eles iam namorar Filha O Luiz tá me dando você na mão Ô, Anny Fala alguma coisa Ele tá sendo sua cavaleira, mano Ô, Anny, por favor, faz alguma coisa, Anny Eu vou embora, tchau Vou embora Ele tá sendo cavaleira Tchau Pra cá, filha Ô, Anny Oi, amor Desse jeito não dá Ele tá sendo sua cavaleira Não, eu comecei assim Você é cavaleira Eu vou ser caseira Ela não tá nem dando bala pra nós, amor Eu nem sei Ô, Anny Eu fui cavaleira com você e casei Ela foi mesmo, né, velho Gente, olha Não, não, não Não toque a ticela Não, não toque a ticela, Anny Se liga nisso, gente Olha a Laurinha Já arrumou um namoradinho, gente Ô, Anny Ela não tá largando a mão dele, Anny Filha, você vai deixar nós Pra mim acabou, Anny Pra mim é uma filha Pra mim acabou, Anny Vai na calça Eu sou filha Olha lá, nós vamos subir É, fica danoizada, viu Eu tô tranquila A Laurinha vai demorar ainda, né A Laurinha vai demorar Gente, a Pri Ela me indicou uma loja aqui no shopping Que vende maquiagem Ela disse que os preços é tudo em conta Então eu já fiquei louca pra vir aqui Ela foi ali numa outra loja Com os meninos E eu vou dar uma passada aqui Eu preciso comprar Uma base pra mim Porque a minha acabou E aí vocês podem perceber Que a base que eu tava usando Ela é da Vult A base da Vult Ela é uma base boa Porque é uma base cremosa É uma base que hidrata a minha pele Porque minha pele é muito ressecada Então o que que eu vou fazer? Eu vou ver se eu acho aqui uma outra Com mais cobertura do que a Vult Porque eu gosto pela hidratação Mas eu não gosto tanto Porque ela não tampa tanto O que eu preciso tampar Então eu vou dar uma olhadinha lá Vou ver alguma marca Ver se a moça me ajuda E eu vou mostrando pra vocês Gente, ó Essa marca aqui Tanto a Prindicou pra mim Como a vendedora Que é da Dylos Não sei se vocês conhecem Eu nunca usei Porque disseram pra mim Que é uma base muito boa E o preço é super em conta Então eu estou pensando em levar Mas ela tem um efeito mate Tá vendo? E aí eu tomei na dúvida Porque vai ficar Meio que ressecando o meu rosto Aí a cobertura dessa base É muito boa Só que ela é Eu tô com medo dela Caracalar o meu rosto Então a moça me indicou Eu levar também Esse BB Cream aqui Eu já usei essa marca Eu gosto muito Essa daqui, ó Eu gosto bastante Porque ele já tem Uma cobertura boa E hidrata muito O meu rosto, gente, ó É chamado de Creme milagroso Ainda mais quando a gente Vai sair no sol Porque tem protetor Contra o sol Tem um monte de coisa aqui, gente, ó Eu super recomendo também Só que é um pouquinho mais caro Ele tá, ó R$28,50 Então o que eu vou fazer? Eu vou levar os dois Eu vou levar esse Que é R$28,50 E vou levar aquela base Da Dylos Que tá R$19,90, eu acho E aí eu vou misturar os dois E vou testar os dois lá em casa E... Lá em casa não Na casa da Pri, né? E aí eu mostro pra vocês O resultado das duas bases, tá? Sabe o que vamos fazer agora? Comer, gente Que é o que a gente faz de melhor E aí eu queria falar uma coisa pra vocês A diferença Daqui Lá pra Palhoça, gente A gente pediu o Burger King E eles me deram esse daqui, ó Aí eu fiquei Meu Deus, pra que serve isso? Eu voltei lá e perguntei Moça, isso aqui é pra quê? Porque lá em Santa Catarina Quando o lanche tá pronto Eles chamam pelo nome da pessoa Aqui não, gente Aqui eu posso sentar longe E quando o meu lanche estiver pronto Isso daqui ele vai vibrar E vai acender a luz Olha lá, ó Deixa eu ver se é agora Ele vai vibrar E vai começar a acender a luz E aí Significa que o nosso lanche Tá pronto Então Vamos esperar Olha que vibrar Eu vou mostrar pra vocês ainda E aqui agora está a mesa do pessoal Hoje eles foram de McDonald's E aqui na mesa, ó Não quis ir pro Burger King Eles não quis ir pro Burger King Eles não sabem que tá perdendo Não sabem que tá perdendo Eles preferem McDonald's, Reginald Então vamos esperar isso aqui acender Eu vou lá buscar Olha isso, gente E ele tá vibrando Sem parar Eu vou lá pegar o meu lanche Agora sim Vai tentar sentar ela aqui Levanta a mão Olha assim, gente Olha o tamanho do nosso lanche Reginald Tá com fome? Tô com fome? Tô com água na boca Ele tá pingando aqui, ó O óleo já tá na batata já E eu vou sentar ali no meio Agora, todo mundo, ó E o só já desfabou já, ó Dois? Não Não é pior, né Deixa eu ver qual que é o maior Aqui Oh, yeah Don't you know we're getting over this game So why keep playing, boy Walking around like you're some kind of star Yeah You're talking sweet, pulling strings But I know there's always something up your sleeve So I won't listen to a word you speak anymore Oh, no Cause you only bring me down But now I am gonna fly You're gonna be loveless When you're without me You're gonna regret Sooner or later You're acting all tough You think you're all that But don't you know what goes around Goes back around You're gonna be loveless Sooner or later You gotta face the facts One of these days When your luck has run out But don't you come crawling back Cause you know we're through Oh, yeah Cause you only cloud my eyes So that I can't see the sky Depois de muito tempo brincando Estamos indo embora Gente, tudo isso a gente ganhou de brinde Lá naquela play center Não sei como que chama Play center que chama Aí veio de brinde De tanta ficha que eles gastaram Eles acabaram acumulando pontos E ganharam brindes Agora a gente vai embora Pra todo mundo aqui, ó Estamos cansados Mais cansada A Laurinha mesmo, gente Ela brincou tanto Mas ela brincou tanto Bom dia, meus amores Gente, olha a minha cara Ontem eu esqueci de terminar Esse vlog pra vocês Lá no shopping Então eu vim aqui Rapidinho pra finalizar Agora é nove horas Nove e pouquinho A Laurinha já está na ativa Aqui junto com o Luiz Otávio O Reginaldo Já está lá fora Ouvindo música Oi É, filha, vem cá Dá oi também Vem Vem aqui, dá oi Vem Vamos lá mostrar ela, Luiz Olha, Luiz Onde a Laurinha está Por que você está correndo? O Reginaldo já está lá fora Com o Lucas Ouvindo música Não sei se vocês estão Ouvindo essa música Porque o Reginaldo Levanta muito cedo, gente É coisa de seis e meia Ele já estava em pé Ele já fez o café Né, filha? Dá tchau, pessoal Tchau Tchau Gente, a Laurinha Ela está assim todos os dias Ela acorda cedo também Já começa a brincar Luiz Otávio Ele é sobrinho da Pri Ele veio passar o final de semana aqui Então a Laurinha está amando Então é isso, gente Ó, o Luiz Otávio Ele amou a câmera, gente Ele vai ser youtuber, né? Gente, ó Ontem eu comprei esse aqui Eu falei pra vocês Cadê? Ó, na frente Vou testar ele agora Vou testar pra ver se vai dar bem A cor do meu rosto Porque eu peguei o médio Eu peguei sem testar Eu até machuquei aqui ontem, ó Vamos ver se dá uma tampadinha Mas esse daqui é mais pra dar uma disfarçada Mesmo assim de manhã Quando você não quer passar a maquiagem pesada Então só dá uma disfarçadinha, né? E a Luiz Otávio E a Laurinha falando também, ó Dá tchau, filha Então é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo Deixem seu like Se inscrevam no canal Não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Dá tchau 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 Ai, que delícia, tia Ai, que delícia, tia Ai, que delícia Ai, que delícia Tchau.